Olá, meu nome é João Moura, eu tenho começado a usar o nickname de D3, como vocês me encontram nas redes sociais aí, no Twitter como ramedemoura, no ramedemoura.com e no github barra ramedemoura. Eu vim falar pra vocês sobre o WebSockets e basicamente eu vou apresentar como se utilizar duas das melhores soluções que eu encontrei pra implementação de WebSockets, que é o SocketStream, que tem bastante PoffScript por trás, e o Urban Rails com a Jam, Juggernaut, que foi desenvolvida pelo Macman aí, eu não sei quem saiu dele ou quem conhece, é o mesmo cara que escreveu Spy. Enfim, vamos lá. Antes de mais nada eu queria conceitualizar algumas coisas, eu não sei aqui quem já usa. Aqui todo mundo sabe o que é Socket? Eu acho que é uma negativa. Então eu vou dar uma explicada do que é Socket antes, pra quem não sabe entender e quem ainda sabe aí vai ficar ouvindo. Socket vem do inglês significa tomada e a tomada ela tem duas vias, como todo mundo sabe, tem uns buracos tirando o fio terra lá, onde entram os elétrons e saem os elétrons. E nesse meio caminho ele passa pela sua máquina, seu dispositivo eletrônico, e essa força gera uma atividade. Ok, mas o que a gente tem que saber com Socket? Quando a gente traz essa palavra Socket por parte de tecnologia, algum desses conceitos, a tomada em si também vem junto com ele. Quais são esses conceitos? O primeiro conceito é que Socket, quando a gente está falando tecnologia, também se representam duas vias de comunicação, uma de acesso e outra de saída. E essas duas vias de comunicação, elas têm um tráfego constante, constante e ininterrupto. Ou seja, da mesma maneira que você tem uma tomada quando liga um dispositivo, o Socket também traz esse conceito quando a gente está falando de tecnologia. Mas e o WebSocket? O que é? O WebSocket, se procurar no Wikipedia, ou uma descrição aí, para aqueles que gostam de Wikipedia. O que eu encontrei é, é uma tecnologia projetada para browsers que permite uma conexão bidirecional através do protocolo TCP. Ok, vocês devem estar tipo um, volta a ré. Basicamente o WebSocket é uma implementação feita de Sockets para a solução web, que são implementados nos browsers. Os browsers mais modernos têm, os mais antigos acabam não tendo. Então, o Chrome já tem, nativo, a partir do 14. O Firefox também já tem, tanto o último que lançou, quanto duas versões anteriores. O IE, eu acho que o 9 tem, tenho certeza, lá verificado. Mas enfim, eles têm o WebSocket implementado que permite você utilizar uma conexão Socket nas suas aplicações. Qual que é o fluxo comum quando a gente está falando de implementar Socket em uma aplicação? Quando você tem uma aplicação normal, sem implementar Socket, você tem os seus clientes, normalmente, e você tem o seu servidor. Ou seja, os seus clientes, através de uma interface gráfica, enfim, um app, ou um browser mesmo, se você estiver falando de um website, enfim, a sua aplicação. Eles vão fazer requisição de algum conteúdo, essa requisição vai bater no servidor. O servidor vai pegar essa informação que ele precisa no banco, afim, fazer um pré-processamento, um back-end, e vai devolver essa informação para o seu cliente. E essa linha não é contínua, né? Ela tem um stop aí, ela sai do seu cliente, para no servidor, faz o que tem que fazer e volta. E isso se repete em todos os seus clientes, através de todas as requisições que eles fizerem, desde mudando de página, enfim, buscando o que for necessário. Essa é a aproximação normal de quando a gente coloca uma aplicação. Quando a gente está falando de um fluxo utilizando o WebSocket, isso muda um pouquinho. A gente continua atendo os clientes, a gente continua atendo os servidores, sem problemas, mas a requisição muda. A requisição, imagina uma requisição bidirecional. Então, basicamente, quando você estabelece uma conexão socket, quando o seu cliente estabelece uma conexão socket com o seu servidor, acontece o que a gente chama de handshake, ou seja, a conexão estabelecida com sucesso, e ela não cai. Ou seja, o seu cliente fica conectado diretamente no servidor, e diferente do fluxo normal, onde depois que o servidor devolver a informação, a conexão é encerrada até uma nova requisição, aí a conexão com o servidor e o cliente continua sendo mentira, e as aquisições vão através dela e voltam através dela de maneira constante, sem você precisar reconectar a esse servidor. E isso também segue em todos os seus clients. Aí você fala assim, poxa, beleza, tá bom, legal, tá, mas meu, e aí? Eu tenho um cliente que vai ter conteúdo, que vai buscar, que vai trazer de volta, mas continua sendo conteúdo, continua sendo fluxo normal, talvez eu venha o quê? Performance nisso. Quando você começa a enxergar isso de uma maneira individual, você não consegue ver a parte importante do Socrates, mas a partir do momento que você começa a ver eles de uma maneira entre vários clientes, você começa a perceber que se todos eles estão ligados ao servidor ao mesmo tempo, o servidor é uma bridge, é uma ponte para todos os seus clientes. Ou seja, isso te permite você fazer interação entre seus clientes. Ou seja, uma ação de um cliente seu, depois que bater no servidor, ela pode refletir uma reação em todos os seus clientes ou em só alguns clientes. Isso te permite fazer uma ponte e ensove para você algumas possibilidades. Tá bom, mas quais são essas possibilidades? Calma que eu estou um pouco cansado, gente. Me foi tenso. As possibilidades que você abre com o Socrates, com o Socrates, são principalmente possibilidades relacionadas a SPA. Eu não sei para quem está usando já esse conceito, são single page applications. Ou seja, eles permitem você criar aplicações mais dinâmicas com um desempenho melhor. Mas quando a gente fala de aplicações mais dinâmicas, que exemplos que a gente tem? Aplicações chat, por exemplo. Então, um chat na sua aplicação. Multiplayer games. Então, games online que podem mandar via browser, enfim. A sua aplicação também. E sites com conteúdo dinâmico. E sites com conteúdo dinâmico eu achei muito interessante. Eu vi um tempo atrás um exemplo desse que eu achei incrível. Eu recomendo que vocês acessem depois se quiserem anotar. Toyota.com It's a Car. Meu, é incrível a ideia que eles tiveram. Eles trouxeram um conceito de Socrates para fazer uma nova experiência para o usuário acessar o site deles e apresentar um carro deles, enfim, a Toyota mais como um todo. O que acontece? Se você entra nesse site e ele divide o grupo de alguns usuários em alguns usuários. Então, seis usuários. Aí cada seis usuários que entram no site, ele fecha um grupo. E esses seis usuários vão passar por todo o site, compartilhando uma experiência, onde todo o conteúdo que vai ser exibido para eles vai ser dinamicamente escolhido por eles. Então assim, você entra no site, você não sabe o que está acontecendo, você começa a ver outros mouse na tela se mexendo, você acha que é um boot, mas não é. São os outros usuários que também estão acessando a máquina dele, que também dá para ver o seu mouse nessas delas. E aí ele exibe o cabo lá e um vídeo falando, ah, qual cor você quer ver o cabo? Clique nas bolinhas para estourar, cada bolinha tem uma cor e tal. E todos os clientes saem clicando. Todo mundo que está participando vai visitar o site com você. E a cor que for mais explicada vai ser a cor que vai ser exibido do cabo. E esse é só o primeiro, porque depois ele vai mostrando o interior do cabo e vai mostrando vários tipos de interações. Meu, a experiência é incrível, eu acho que reflete bem o uso prático de socket a um nível simples, com resultados grandes, o que acaba gerando uma experiência incrível para o usuário. Enfim, eles me impressionaram e eu acabei de passar para vocês, a estratégia de marketing deles funcionou. Se você conseguir fazer isso com a sua aplicação também, você vai ter muito sucesso. Ok, agora a gente sabe o que é o WebSockets, a gente sabe como o WebSockets funciona, a gente sabe algumas possibilidades. Mas, meu, e aí, como eu posso implementar isso nas minhas aplicações? Eu quero fazer um uso prático disso e eu quero saber qual a gente mais ferrada de implementar isso. Tem duas opções que eu achei, tem outras, várias opções, tá? Na SMPJS, um grupo bem procurado, depois que eu terminei a palestra, da própria pessoal da GoNow, que fizeram uma aplicação utilizando uma outra ferramenta chamada Pusher. É uma ferramenta bem automática, é uma ferramenta bacana e tudo mais, mas, enfim, era para um uso mais simples. Esses dois useios são no framework, que é mais no core da bagaça, então não é mais ferrado. Tem o Urban Rails e o SocketStream. O SocketStream, para quem não sabe, é Node.js-based, feito em cima de JavaScript e roda. Também eu vou explicar melhor mais para frente. Eu não estou aqui fazendo uma disputa, tá, entre os dois. Eu acho que eu vou até abordar nessa questão de qual o melhor e coisa do tipo, mas aqui eu não estou comparando os dois. Eu estou só trazendo as duas soluções e algumas das features delas. Então, quando a gente fala de Word on Rails, a gente vai ter que utilizar uma gem chamada DriggerNaut, que é a gem que eu falei, feita pelo Alex McCall, que é o MacMan na internet, que é Node.js-based também, essa gem. Ele é um framework mais robusto, afinal é Rails, só que ele vai ganhar uma camada mais de processamento, vocês vão ver isso mais para dentro, eu vou mostrar alguns exemplos de código mesmo, então ele vai ganhar uma camada mais de processamento, isso vai dar mais lentidão para o processo, porque vocês vão ver mais para frente aqui. As chamadas do software rolam via Ruby, mas as respostas são dadas em JavaScript, ou seja, você teria que fazer uma chamada Jax para uma rota de olhar para o seu controle, então eles vão ver que essa camada mais acaba gerando um peso grande em questão de velocidade, e o software streaming se sobressai nisso. Ele tem uma percepibilidade de banco de dados, porque você pode implementar a sua aplicação Rails, como eu, qualquer produto de dados que você queira, e ele é Reds-based. O Reds, para quem não sabe, ele é um sistema de ordenamento de QI, hash, value, numa camada de persistência no seu servidor, o que acaba permitindo um tráfico, então, por exemplo, para que ele usa o Reds? Quando você manda uma informação, ao invés dessa informação indirete, essa informação passa por um storage que fica no Reds, e o Reds faz esse melhor entre a chamada que está entrando e a resposta para todos os servidores. E o software streaming? O software streaming, ele tem um conceito por trás dele um pouco diferente, que é o quê? Ele visa trabalhar com tecnologias de Edge, ou seja, ele trabalha com muitas tecnologias de ponta, mas também ele não te força a usá-las, ele te permite você usar as tecnologias mais costumeiras, as tradicionais, enfim. Então, para o seu HTML, você pode usar o seu HTML em si, ou você pode fazer em Jade, não sei quem conhece Jade, a gente está nessa moda das linguagens pré-capiladas, e Jade é uma que se ressalta muito contra a HTML, é muito boa mesmo, eu acho que ela só vai ser superada por uma, que é a switch que eu estou desenvolvendo, depois que eu quiser ver lá no GitHub, eu vou jogar a gente no lixo. Mas a gente é muito boa, é a melhor que eu encontrei, e eu estou baseando em cima das features dela para seguir esse meu projeto de desenvolvimento. A parte de JavaScript, que é basicamente tudo, porque ele roda em cima de Node, você vai poder fazer em JavaScript, ou você vai poder fazer em JavaScript. A parte de CSS, além de fazer em CSS, ele te dá a possibilidade de você fazê-lo em estilos, que também é a library de linguagem pré-compilada mais ferrada que eu encontrei para CSS, ou em Less, que também é boa, mas enfim. Ele tem uma maior velocidade quando comparado com o Unreal Rails, e quando eu digo uma maior velocidade, eu digo um negócio impressionante, eu vou mostrar um exemplinho dele rodando aqui, vocês vão ver. Joga no lixo. Ele é no SQL, ou seja, se você planeja fazer uma aplicação com SQL, esquece. Os próprios caras desenvolvedores do SocketStream, no GitHub, na parte de getting started, enfim, tutorial, beginning, ele mostra como configurar o SocketStream para MongoDB. E eles recomendam que você use o MongoDB, eles não mostram outra solução de implementação, eles falam que eles não testaram com a implementação, mas que eles ouviram relatos de pessoas que conseguiram implementar com SQL. Mas eles não estão sem nenhum suporte em relação a isso, pelo menos não na versão que está, que é a 0.2.5. Mas eles trazem implementação para o MongoDB. É Node.js-based, Reds-based também. Trabalha em cima de jQuery templates, porque eles têm aquele conceito de single page application, que eu comentei. Então, todo o seu usuário, uma vez que ele acessa a sua aplicação, ele recebe todo o seu conteúdo já em forma de templates, e você exibe isso, dá um append no seu HTML. E ele tem uma parte de shared code, shared code que eu vou explicar no seu append, que faz a diferença na implementação. Ok. Vamos falar um pouco de Ruby on Rails. O processo é basicamente normal, você vai escapodar a sua aplicação, você vai instalar o Jagernout, o Jagernout tem as dependências do Reds, aí tem uma leve descrição, que é o shipping inside dos casos. Tem o Node.js, você vai precisar instalar, e o NPM, que é o Node Package Manager, porque você também vai instalar, precisa instalar o Jagernout via NPM, não só a Jam, porque ele vai precisar rodar com o Node. Então, o NPM instalar-D Jagernout, e Jam instalar o Jagernout. E aí você vai ter o Jagernout na sua máquina para utilizar dentro da sua aplicação. Para você iniciar o servidor, o que você vai fazer? Você vai iniciar o seu Reds, então dá um Reds-Server, vai iniciar o seu Jagernout, depois que você iniciar o seu Jagernout, você já consegue acessar uma URL, a URL do Acalvou o JNP80, que é uma URL do Jagernout, que ele levanta, que ele tem um servidorzinho que vem junto com ele, e lá vem uma aplicaçãozinha de teste de chat, bem bobinha e tal, mostrando os usuários que estão entrando, usuários que estão renovando a conexão, ou que estão desconectando, enfim. E aí você vai fazer o quê? Esse servidor que eles levantam fornece um script para você, que você vai precisar implementar na sua aplicação. Então na sua view, você vai inserir a sua tag script, onde você vai importar o localhost 080, que é o servidor do Jagernout, esse application.js, aonde tem toda a lógica, toda a classe que você vai utilizar, a classe Jagernout está lá, e você vai precisar instanciar ela dentro do seu código para utilizar. Você deu um Rails S, acessou o localhost 3000, você vai entrar na sua aplicação com o Jagernout implementado nela. Mas e code? Vamos lá. Então um code bem simples. Como eu falei, o Jagernout, ele vai ter um middle aí a mais, então você vai ter o JavaScript e você vai ter a sua aplicação no Urban Rails. Como o Jagernout é uma Jam, todos os posts feitos pelo Jagernout vão ser feitos pelo Rails. Então se vocês, lembrando daquele conceito que a gente lida de duas mãos, você vai ter duas mãos, seu cliente vai conectá-lo no servidor, e aí seu cliente executa uma ação. Como que particularmente esse cliente já vem com uma ação, você quer mandar uma mensagem para o seu servidor. Então você vai lá no seu controller e ele vai falar assim, meu, dispara uma mensagem de Jagernout para o meu servidor de que meu cliente fez isso. E aí você manda um objeto com dados que você quer mandar, tipo, manda nome, manda x, y, z, enfim. E aí isso vai chegar lá no seu servidor, vai ser processado, vai responder para os seus clientes todos. E a partir do que você responder para os seus clientes todos, você vai ter uma função JavaScript na sua view que vai receber isso. Essa é a sua função do JavaScript. Então você instancia o Jagernout. Subscribe é quando você dá um subscribe no channel. O Socket traz esse conceito de ter vários canais. Então você pode ter um servidor Socket tranquilamente, com vários canais, dividir os seus usuários, conexão A, conexão B, conexão C. Ou você quer ter, por exemplo, um game, você pode ter todos os seus movimentos através de um canal, mas você pode ter o chat rolando em outro canal para não sobrecarregar um canal com várias demandas de chat e move de usuário. Então aqui eu estou dando o quê? Um subscribe no canal, o Guru SP. E quando eu dou esse subscribe, o segundo parâmetro é uma função. Essa função vai ser executada toda vez que ele receber uma resposta do servidor que algum outro cliente executou uma chamada para esse canal. Então toda vez que você for lá executar uma chamada para o canal Guru SP, ele vai executar em todos os clientes essa função. Console.log data, dois pontos, data que ele vai receber. Esse data a gente vai passar a nossa função. Então essa seria a implementação do seu client. De todos os seus clientes que teriam no JavaScript, na página que ele está acessando, que vai receber toda vez que for postado para o Guru SP. No server, você vai ter que dar um require na JagerNaut, na Jam, normalmente, e aí você vai dar um push simples. JagerNaut.publish o canal que você quer publicar e eventual dado que você vai querer passar. Aqui no caso, eu estou passando bem-vindos. Quando esse bem-vindos cair aqui no nosso Guru SP, ele vai dar um console.log data, dois pontos, bem-vindos para todos os clientes. Toda vez que eu cair naquela função. Aí, outro problema, para você cair nessa função, como você vai fazer? Você vai ter que fazer uma rota para essa ação e vai ter que fazer uma chamada Jax para ela. E a chamada Jax, enfim, ela tira um pouco o conceito de você querer fazer um socket, porque você está fazendo uma chamada Jax para o servidor, que seria um protocolo normal só para disparar uma chamada para todos os seus clientes. É uma perda de performance que você não queria ter na sua aplicação socket, mas com o JagerNaut já sim. Você pode passar também um objeto, como eu falei, ou você pode fazer publicação para multiple channels. Então, se você tem o seu canal Guru SP e o seu canal Guru SP2, você fala assim, meu, publica com dois canais, esse objeto aqui e já era. E o objeto você recebe ali com o objeto mesmo, você acessa como se você... Você vai ter um objeto normalmente de JavaScript. Aqui são algumas funções padrões do JagerNaut que tem, essa parte é muito interessante. Então, por exemplo, toda vez que o seu usuário conecta, você quer sempre uma mensagem para todos os clientes e falar assim, meu, o usuário ex conectou. Então, você tem algumas funções que são padrões do JagerNaut para esse tipo de coisa. Connect, desconect, toda vez que você... Essa aqui é aquela mesma função lá, então não ignore. Connect e desconecta. Toda vez que alguém desconectar, todos os clientes vão receber um alert falando conectado. Toda vez que algum cliente desconectar, todos os clientes vão receber um alert falando desconectado. Um pouco de color. Esse método aqui eu acabei de fazer ali no fundo lá enquanto estava ouvindo, desculpa aí que eu estava palestrando antes. Foi só porque eu achei que ia ser legal ter um código com color, enfim, um contexto para vocês chegarem um pouco mais. Então, aí eu tenho um controller, eu estou dando um record no JagerNaut e eu tenho uma DFC Hello. Onde eu tenho um objeto, user, que é name igual você. E aí eu vou dar um publish JagerNaut, dou para o canal Guru SP, que é o canal que a gente está dando para teste aqui. Faço o user, que é o parâmetro, e aqui tem um negócio muito legal de JagerNaut. Except parâmetro de JagerNaut.id. Esse parâmetro de JagerNaut.id é um parâmetro que eu estou passando via post, via get, afim. Mas esse except é um comando interessante. Então, por exemplo, quando você está pensando na sua lógica, utilizando uma aplicação socket. Vamos supor que você está pensando em um chat. Você tem que começar a pensar em um outro workflow, tem que ter um outro mindset na sua cabeça. Então, você vai mandar a sua mensagem, mas você não quer que a sua mensagem esteja retornada para o seu mesmo cliente que enviou. Ou seja, na hora que o cara editar a mensagem, você vai processar a informação que tem que processar, vai enviar a mensagem dele ali e vai mandar para o servidor que quer que todos os outros recebam menos ele. Então, você tem esse except aqui, onde você passa o JagerNaut.id, que é um id que todo usuário quando conecta vai ter. Dessa forma que você exclui aquele usuário de receber a resposta. E aí eu dou um render test e o Epa enviá-lo. Aí também tem o color. Aí é o exemplo que eu mostrei estabelecendo dois canais. Então, a entrada no primeiro do subscribe, no Guru SP, e toda vez que eu receber uma chamada desse canal, eu vou dar um console.log no dataname, que era você. Tem user aí igual além de você. Então, dá exibir você. E eu estou subscrevendo aí outro canal, que é o Guru SP Chat. E aí você vai ter essa lógica do seu chat ali, assim como tem a lógica ali em cima do Guru SP. Ok, só que desculpa. Também tem o mesmo processo que você teria. Você vai instalar o seu SocketStream, você vai ter as suas dependências, no caso, aqui ó. O seu Redis, o seu Node, e o seu NodePack... 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 Desisto. Enfim. Você vai dar um npm-g, em que está no SocketStream. Vai ter que levantar o seu servidor Redis também, da mesma maneira. Só que aí você vai dar um SocketStream Start e já era. O negócio vai com o servidor embutido. Acesse o localhost 3000, e lá vai estar a sua aplicação já. Full Word. O negócio interessante do SocketStream é a estrutura dele. Que é muito interessante. E eu acho muito bacana frisar. Então, essa é a estrutura básica de arquivos que ele gera. Que ele secafoba quando você dá um SocketStream New, e o nome da sua aplicação. Aqui, mostra que os configs dele já vem com a Atenção.Coffee, e eles são Coffee mesmo e já era. Esses configs... O app.coffee, enfim, eles estão procurando sempre embestas. Variáveis com você clacarada, tipo, da sua aplicação inteira, esse tipo de coisa. O db.coffee, você vai fazer a conexão com o seu banco de dados, no caso do exemplo que eles tem lá. É do comum do db. O event, que eu vou mostrar mais pra dentro, ele tem alguns eventos padrões. Igual, assim, o drag and out, evento de connect, desconect. Ele também tem alguns eventos padrões, alguns até mais complexos no grupo. O http.coffee, ele é caso você queira fazer um middleware. Ele, como ele tem um servidor inputido, ele te permite dar várias configurações pra servidor do http, tipo, porta, enfim. Um monte de coisa. Eu tive uma dúvida que eu precisava fazer um router. E uma das soluções que eu encontrei foi a implementação do router no http.coffee. Então você trata aí toda a requisição que entra e pra onde ela leva, você consegue tratar ela através desse http. Na public assets, olha, public assets, não tem o que falar. Na lib, acontece um esquema muito bacana. Você tem a sua lib client, sua lib server e o seu css. No client, no seu server, fica de abscripts. Aqui você vai adicionar o que? Vendors. Então, jQuery, esse tipo de coisa. Se você quiser, na sua aplicação, você vai adicionar eles aqui. Se você quiser fornecer eles pro seu cliente, você vai colocar eles na pasta client. Se você quiser fornecer eles pro seu servidor, no seu orçamento, você vai colocar a pasta server. É... Desculpa. Alguém aqui já usou Node? Ah, tá. Só porque senão eu tô falando aqui um monte de coisa e a galera tá falando, tipo, Botarril, esse cara tá falando, meu, porque eu não boto nenhuma. Então... O que acontece? No Node você processa JavaScript do lado do servidor. Então, basicamente, é isso. Até já que o seu server, todo o seu código de server-side, ele vai ser escrito em JavaScript também. Então, por exemplo, você pode colocar uma library que você queira, por exemplo, underscore, pra tratar a array, enfim, diversas functions, basic, você pode colocar ela na sua pasta server e você vai clicar ela no seu servidor pra você tratar o que você queira tratar. Tudo que você coloca de JavaScript aí você pode... Aí você tem que colocar os seus vendors com a extensão JS. Todos os seus JS, eles são minifieds, depois eles são fornecidos dentro da pasta assets pra sua aplicação. Já minifieds, tudo certinho. A ordem que você quer definir que eles sejam minifazos, você vai... Isso é escroto. Você tem que colocar o nome, é número ponto com o nome do arquivo. Zoado, mas enfim. Ele ordena certinho, vai que você tem ali duas libraries que uma extende a outra e você precisa de uma ordem certa de carregamento e você consegue estabelecer assim. E na sua app ali você tem client, CSS, server, shared e views. Essa shared é o shared code que eu falei. O client precisa sempre ter um arquivo app, e essa interrogação é porque esse app pode ser tanto HTML como ele pode ser ponto gente. O que que o SocketStream faz? Você não vai precisar em ficar compilando o CoffeeScript, ou compilando gente, ou compilando less, ou compilando estilos. Ou seja, as linguagens pré-compiladas você vai escrever elas e vai deixar os arquivos lá mesmo porque ele vai compilar tudo isso quando chegar a requisição do servidor. Ele vai compilar on-demand a partir do client. Ou seja, o client que acessou a sua aplicação agora, ele vai compilar o seu jade e vai fornecer ele compilado. É bacana porque a gente permite ter um tratamento no seu template, na sua view, antes disso chegar no client. Então esse app aí pode ser .html ou .jade. O seu CSS é o CSS que vai ser fornecido da sua aplicação mesmo, e não uma library CSS, aqui pode ser um normalize, enfim. O seu server é o seu código do servidor, que vai fazer o seu tratamento, enfim, é seu back-end. E o seu shared é bacana, porque tudo que você colocar de arquivo no seu shared, de classes, de devs, você vai conseguir acessá-la tanto do seu client como do seu server sem problemas. Esse código é dividido entre os dois lados da sua aplicação. E as suas views, onde vai ser os seus, enfim, jades também, html que você vai querer lobar. Alguns exemplos aí. No cliente, é uma coisa importante, no socket stream tudo que você for acessar de dev, então por exemplo, você quer acessar dentro daquela, dentro daquela estrutura que a gente viu, uma dev que está dentro de um arquivo dentro de server. você vai acessar tudo através de ponto. Então, aqui tem um exemplo. Eu dou, socket stream, ponto. Passo da server, ponto. O arquivo web, ponto. A função init. Então, não tem barra, enfim, esse é o tipo de navegação. Aqui eu uso algumas funções padrões, socket stream, a desconect e a connect. Toda vez que o cliente desconecta, ele dá um console login, o server is down. Toda vez que o cliente reconecta, ele dá um console login, o server is up. Ou seja, quando o cliente conecta a primeira vez, nenhuma mensagem é exibida. Eles seguem a filosofia do CommonJS, que é de jogar todas as suas devs, todos os seus métodos no export, para eles serem acessíveis na sua aplicação. Então, eles jogam lá e ensinam você a fazer isso para estabelecer a sua aplicação. Então, tem o export.init nesse cliente, onde você vai chamar lá na sua pasta server, o seu arquivo web, o seu método init, vai receber um callback, que é o response, e vai dar um console login nesse response. E aqui embaixo, você tem, acessando o path client, o arquivo user, dando um init, e passando em dois parágrafos, do usp e bem-vindo ao usp. A gente vai ver esse código que vai refletir lá na patch. Aí. Do lado do servidor, export.complexions.init.callback.socket.init.isok Esse é o arquivo server, a def init, e ele vai dar o quê? Ele vai dar um return no socket.connection.isok Lá atrás, a gente está chamando esse arquivo server, m.init, e estamos dando um console login nessa resposta. Ou seja, na hora de dar um console login, ele vai dar um console login no socket.connection.isok toda vez que o cliente se conectar. Está tudo bem aí, cara? Eu odeio o copy script. Você está zolando? Ô, fala com aquele cara ali, ó. Estou brincando. O cara da patch de copy script é muito boa, cara. Enfim. Vamos voltar. É... Aqui você tem o client, o arquivo user, que a gente também está chamando lá. Então, dá um client, user e init, estamos passando dois parâmetros. Então, vamos lá. Isso, aqui. O client, user, aqui tem o init, a gente está passando o guru.sp. Bem-vindo ao guru.sp. E aqui a gente está usando o publish. Esse é o publish que dá. Isso aqui podia ser escrito em JavaScript também, viu? Não precisa ser escrito em JavaScript. Então, você vai dar um publish.broadcast. Esse é o comando padrão do socket stream quando você quer publicar alguma coisa para algum lugar. E ele publica o free channel, guru.sp. Passando. User, igual ao guru.sp, que é o que a gente está chamando. Message. Bem-vindo ao guru.sp, que é o que a gente estava chamando lá no cliente. SS.events.on Isso é como a gente define quando a gente quer subscrever um canal. Igual a gente fazendo o Jagernaut, que era o Jagernaut.subscribe. O que você vai fazer é events.on Tudo que for para o canal guru.sp, você recebe os parâmetros e executa essa função. Dá um console.log, parâmetros, user, parâmetros, mensagem. Ou seja, a gente chama aqui cliente, user, init, guru.sp, bem-vindo, guru.sp. Ele cai lá no seu code, aqui, que você está chamando a função init, passando o guru.sp, guru.sp, publica. Publica para onde? Para o canal guru.sp. E passa os dois parâmetros que você recebeu. Todos os clientes, quando receberem isso, vão cair aqui. Opa, chegou alguma chamada, alguma resposta para o canal guru.sp. Então, o que a gente vai fazer? Dá um console.log no parâmetro user que veio e no parâmetro message. E todos os clientes vão receber essa mensagem. Como vocês viram, não tem uma camada Jax, não tem nada disso. Ou seja, meu, isso é insanamente mais rápido do que a outra solução. Insanamente mais rápido mesmo. Apesar de ser uma tecnologia que está na versão 0.2.5, enfim, e tudo mais. Mas, meu, funciona smoothly. Ok. Eu acho que deu para apresentar bastante o Ruby on Rails e deu para apresentar a solução do Ruby on Rails com o Juggernaut e apresentar também o SocketStream utilizando aí as suas vertentes e tal. E que turno que a gente pode ter em cima disso? Ah, qual que é a melhor, deixa eu dar na minha aplicação. Meu, a melhor é a SocketStream. Pronto, falei. Entre as duas. Entre as duas. Estou brincando, gente, tá? É brincadeira. Na verdade, isso vai depender de qual é a sua aplicação. Ambas têm as suas vantagens aí, como eu escrevi. Então vai depender. Às vezes você tem uma aplicação que precisa ser mais parruda. Às vezes o seu cliente mesmo, vai falar assim, meu, por exemplo, vai ficar aqui no meu servidor e, meu, desencana, não quero o servidor de vocês nem nada. Ah, tá bom, seu servidor, o que que tem de base de dados? Ah, a gente tem Oracle. Meu, eu vou usar o SocketStream, gente, desencana. Você vai ter que usar o Ruby on Rails da vida. Então depende muito dessa característica do seu projeto. Quanto à velocidade, realmente, o SocketStream é mais rápido. Mas vai depender aí do qual vai ser a sua necessidade. É isso aí. Eu saquei. É... Benchmark. Eu não fiz com números. Eu vou explicar. Calma aí. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Como é que é? Eu não fiz com números também. Eu vou explicar. Assim, é que a diferença, ela é escraxante na real mesmo, sabe? Então assim, eu posso dizer que ele é mais rápido. Já me proporam isso. Inclusive meu chefe. Quando eu cheguei pro meu chefe falar assim. É... Aí, o SocketStream, não sei o que lá. Ele falou. E aí? Você fez o Mintmark? Eu falei. Não. Ele falou. Então, meu. Desencana. Ninguém vem falar comigo, né? Mas aí eu mostrei pra ele. Ele falou. Não. Realmente. É mais rápido. Mas, meu. Faz um Mintmark em isso aí que você vai ter resultados pra mostrar pra galera. Mas, meu. Não deu tempo de fazer. Mas assim. Se você comparar as duas, é bem mais rápido. Quando você faz a requisição Ajax, é uma requisição normal. Aquilo vai chegar no servidor. Vai ser processado e tal. Aquela conexão não estava estabelecida. O SocketStream, ele tem um exemplo que eu vou mostrar pra vocês aqui. Depois eu falo. Obrigado. É... Que ele mostra... Ele traz uma aplicação chamada SocketRacer. Que é uma aplicação de corrida. Na corrida você tem uma aceleração. Então, você não pode ter um lag. Não é um negócio tipo uma chamada. Ajax. Chega a resposta pra todos os clientes. Não é isso. A aceleração tem que ser um demand o negócio. E roda suave. Um negócio que o benchmarking talvez pudesse ajudar seria pra grandes números. Números massivos de usuários. Como se comportaria. Isso é um negócio interessante. É... Até onde eu consegui testar... Meu... Supondo tranquilo. Mas eu não compro eu tenho nenhum nível extremo assim. De milhares de usuários. É the same time. Sabe? Mas... Meu... É... Enfim. Eu acho que é brecha. Não dá esse feedback pra você. É... A gente conversa depois. Você pega mesmo meus contatos. E eu faço esse benchmark e envio pra você. E depois você disponibiliza pra galera. Inclusive se quiser. Você já testou alguma solução não? NodeBase? Não NodeBase? É feia, por exemplo? Não. Não. Mas essa solução... Essa solução é implementada no que? É Ruby. Ruby também? Pode botar esse produtivo. Ou então... Ou então... Vamos usar... Vamos usar coisas somente no machine. Aí você tá usando Ruby, tá usando Node, tá usando... Isso aí. É... Tá falando que você usa uma machine também. É meio sacanagem comparar... Assim... Não, claro. É uma comparação. É que um é só... Um no NodeJS e o outro é... você tá usando duas aplicações... Tem um Windows... Tem um webidor... Tem um Windows... Tem um webidor... A camada... A camada... E os conversos... Aumentam mesmo. Também pode usar... Tem um servidor de hardware... e se conectar via XMPP do Vee e ficar o tempo todo publicando, você ter um sort direto e o seu cliente você pode usar um bosh ou qualquer outra coisa. Ele até teve uma palestra nesse primeiro sobre isso. Porque aí fica também um canal foodplex de todos os lados. Não sei, mas já deve ter uma implementação como é de sort. Eu tive uma experiência com o Vee e a gente está utilizando somente a parte com o web mesmo, o negócio que eu fiz isso é o web. E verificou-se que, dada a demo que a gente teve, pode ser que você fosse até customizar de uma maneira que você esteja sempre utilizando o web mesmo, mas a gente acabou migrando para uma interface Node com o Vee e o desempenho, a diferença de desempenho foi brutal. É óbvio que você pode sempre otimizar o mesmo problema com o web, utilizando alguma coisa diferente, mas no nosso caso é sempre a solução. É galera que tem essa vibe né meu, Node vs Ruby, meu, que desencanagem isso. São duas soluções excelentes ambas, cada uma com a sua implementação. Eu acho que o que vale não é nem a comparação, e sim as soluções. Como vocês falaram aí, tem eles soluções aí. E meu, inclusive eu me interesso nelas porque eu cheguei a partir, eu cheguei nessas conclusões a partir de resultados que eu fiquei fazer, claro que de projeto pessoal. Mas, enfim, às vezes a solução que você está apresentando pode ser bem melhor do que eu estou precisando e eu considero implementar ela. Então vou colocar uma ideia aí, né? Só que eu tinha eu também, que é pelo Node. É, só que eu tinha eu, não sei se é. As duas são mais rápidas em Node, certo? Sim, as duas são de base. Existe alguma diferença de performance entre as duas e um Node.js puro? Tipo, o software streaming, que é muito mais rápido que o Unreal. Ele ainda assim é mais lento que o Node.js puro? Tipo, se você só o Node.js puro? Cara, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil, porque não adianta. É o que eu só estava comentando aqui. Cada camada que você adiciona mais, meu, é uma camada mais de processamento de dados, de processamento, enfim. Middle-ear, it's weak or slow. Aqui, na verdade, o que eu vi no software streaming, o streaming que ele apenas dá um API. É, te dá um environment, né, cara? A gente dá todo um environment para você conseguir trabalhar de maneira mais confortável, já. É, é enorme. Ele é, digamos, um API mais fácil para você trabalhar de maneira direto mesmo, é isso. Isso. Então a gente faz essa framework, a gente possibilita trabalhar já com as invasions para compiler, enfim. É mais um environment mesmo que ele te fornece para você desenvolver a sua aplicação. Agora aqui, o Will Bernalto, como você falou, ele tem uma performance bem menor, então, no caso. Ele tem uma performance boa. Eu acho que eu recomendo ele para aplicações pesadas, onde o tráfego de dados, ele precisa compartilhar todos os clientes, mas não em velocidade constante. Por exemplo, se você precisasse fazer um jogo de corrida, eu acho que não rola, entendeu? Porque você precisa de uma aumentação precisa e uma acenderação em todos os usuários. Mas se você quisesse fazer um chat, por exemplo, eu recomendaria o JaggerNaut com certeza. Com certeza. Não tem dúvidas. Mas aí pode fazer, como a gente falou, com Event Machine. Sim. Você pode aumentar para mais opções. Com vários passos. É. Pois, tem uma coisa que, tipo, lá na jornal a gente fez, é tipo assim, a gente não fazemos nosso servidor, sabe? Que eu vou, depois, o app, e aí a gente dá tipo, por exemplo, um folder do Websoft, que é se tiver um, no navegador onde que não suporta essa coisa, aí já é. Já a gente explora. O Node.js tem fullback pra 3 tipos, né? WebSocket, FlashSoft, que no final é o Flash e o Node.js. Não, mas o Node.js tem esse fullback. A única coisa que o Node.js implementa é o WebSocket padrão, que tá o draft, sempre o último draft. O Node.js tem os 3 complexos. Outra coisa também é que não você usando essas libres que vai estar tudo ali, você não tá vendo de fato o objeto WebSocket do browser. Uma coisa que é foda se você fazer isso aí na mão é que o Mozilla tem um vendor na frente, de ferro, de ferro, de ferro, de ferro. Mas, se você não tivesse preocupado com o servidor, eu recomendo usar o PUSHER, sabe? Não tem API pra HURB, API pra... Você tava no projeto do PUSHER também? Você tava no projeto do PUSHER também, na da Gornal? Tava, tava. Tava, tá. Bom, galera, é isso. Eu acho que... Enfim, eu não sei se tem alguma coisa que falaram antes aqui, eu vou mostrar um exemplo rapidinho. Fala. Só voltando um pouco naquela estrutura de diretórios que você mostrou. Aqui. Se eu quiser usar diretamente com JavaScript e não com Coffee, o que que eu mudaria? Aqui nada, aqui é Coffee. Aqui? Só na própria view eu direcionaria pro Coffee. Se você está com CoffeeScript, ele vai ser JS. Se você vai safar com CoffeeScript, quando você levantar o servidor, ele vai compilar tudo pra vocês e vai fornecer JS. Cara, eu não sei o que rola por trás. Deve ser express, pô. Enfim, eu vou mostrar um exemplo rapidinho pra vocês aqui. A gente falou um monte sobre vendors. Eu dou uma dica. O único que funciona em todos os browsers ainda é a solução em XMPP. Que é assim, que é estável pra via de produção real. Que você não vai falar, ah, vai funcionar bem um browser ou outro. Eu estou utilizando V em todos os browsers que usam. Pô, vai ser correto com possibilidade? Tem bastante. Acho que ópera e algumas coisas que eu soube direito, tem muito mais. Até o som nem vocês que não falam, né? Mas isso não é um grande problema. 2% a vezes está utilizando. Agora você está no DIT fechado, tipo, no nosso caso. Tinha que ser Classic Square 7, tinha que funcionar com as portas fechadas. Aí fazer o fallback no flash, a gente se criava porque as portas estão fora abertas. Sim. Eu acho legal porque o XMPP é legal porque você pode detunelar para 480, já está lá. Você tem o Javairdy, que é um super servidor. Bom, eu acho que, meu, não queria mais nada aí. Fica a dica, a apresentação de novas questões, novas propostas. Eu achei isso interessante. Eu achei que eu ia chegar e falar de Ubisoft e a galera falou assim, Outra real, esse cara está falando e tal, mas não doendo. A galera está utilizando e eu acho que... Eu acho que, enfim, é um dos próximos fins que vai pegar aí em relação ao web. É a utilização de Ubisoft para desenvolver aplicativos, enfim, aplicações de maneira geral.